Estamos na torcida para que libere logo, mas com segurança. Então, acho que o principal é a saúde dos atletas e de todo mundo que envolve. A hora que tivermos essa segurança, eu sei que vai voltar o futebol e nós vamos estar todos preparados para praticar. Daqui para frente, a hora que voltar, o torcedor vai ver um Schumacher e ainda mais com mais vontade, com mais facilidade para jogar, com mais esforço, com mais físico, com mais mobilidade, querendo mais. Eu acho que evolui bastante esses dias aí e espero sempre poder ajudar, como foi ali contra o Santa Cruz, contra o Espírito Santo, gols importantes. E além desses gols importantes, a minha meta é também poder jogar mais, ter uma regularidade maior, mais minutos em campo. Então, a gente está trabalhando para conseguir isso.